A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar do nono álbum de estúdio da banda Fresno, Vou Ter Que Me Virar. Um papo com Tiago Guerra, Gustavo Mantovani e Lucas Silveira sobre a história do grupo que tem mais de 22 anos de estrada. As sonoridades, as parcerias e a participação certeira de Lulu Santos. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, gente. Estamos ainda na quarentena. Eu falo toda vez que começa o programa, eu falo assim, mas ainda estamos na quarentena, temos que fazer remotamente. Hoje o prazer é muito grande receber a banda Fresno. Salve, salve os queridos aqui. Vamos bater um papo com todos eles aqui. O Tiago Guerra, o Lucas Silveira, o Gustavo Mantovani, com a gente. Cada um num canto, né? Depois vocês vão falar onde vocês estão, né? E bater um papo sobre o disco novo, o trabalho novo, né? Vou Ter Que Me Virar. É o nome do título, é o título do disco, né? Que dá uma música também, Vou Ter Que Me Virar. A gente vai falar um pouquinho desse trabalho, mas antes de começar a falar da história da banda, né? E desse disco, eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo desse tempo de pandemia, né? É uma complicação mesmo, os artistas sofreram muito. Março do ano passado tudo fechou, vocês ainda não têm previsão para começar a tocar de novo juntos, né? O ano que vem. Então eu queria que vocês fizessem uma reflexão aqui comigo, um bate-papo sobre esse momento. Um momento difícil para a arte, para a música, né? Principalmente os artistas que tiveram dificuldades para continuar trabalhando, né? Até a turma da graxa, como a gente chama, né? A turma da iluminação, os roads, o pessoal que trabalha no entorno de um show de vocês. Por exemplo, tanta gente, né? A cadeia de trabalhadores que tem um show. Às vezes as pessoas não têm noção de quanta gente está envolvida num show, né? Tem vocês lá tocando e falam, pô, mas aí tem tanta gente envolvida e tanta gente que trabalha na área de música que teve que parar. E uma situação dramática para muitos. Então eu queria que vocês fizessem essa reflexão desse tempo, né? Mais de um ano, quase um ano, né? Quase um ano de parado. Quase dois. Parado, quase dois, sei lá, né? É, passou de um ano, desculpe. Não, verdade, eu estou pensando... É, quase dois. O tempo nos atrapalha. Março do ano passado, quase dois anos, de fato. É. Quase dois anos. Então vamos fazer uma reflexão, fiquem à vontade sobre como é que vocês encararam do ponto de vista profissional, naturalmente, como é que vocês se viraram, né? E também o lado pessoal, né? Tem a questão da saúde, que é prioritária para nós, a saúde pessoal, a saúde dos amigos, a saúde da família. E depois a gente vai se virar como é que vai fazer, como é que vai trabalhar. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, no comecinho desse papo aqui. Fiquem à vontade, pode ser por idade, quem quiser começar, levanta a mão. Quando a gente faz reunião no Zoom, a gente tem um negócio de levantar a mão, não sei se vocês já viram. Levantar a mão. Levanta a mão, mas fiquem à vontade. Quem vai começar? Lucas? Gustavo? Vamos lá. Eu fui. O que aconteceu com a gente, assim, o ser humano, ele é ridiculamente adaptável, né? Se não falassem para a gente, ou melhor, se falassem para a gente que a gente teria que parar dois anos de tocar, de ficar muito, muito, muito tempo sem se ver e sem ter um horizonte, assim, a gente jamais falaria que estaria pronto para isso, ou que iria sobreviver a isso, né? Mas o que aconteceu foi que, em março de 2020, há quase dois anos, a gente estava pronto para viajar para Portugal, fazer nosso primeiro show na Europa, e estava pronto para fazer o Lollapalooza, de 2020, e aí tinha um papo rolando, ah, o coronavírus, blá blá blá, não sei o quê, tinha um papo rolando, assim, mas que de um papo rolando para cancela esses shows, cancela o Lollapalooza, cancela tudo, foi uma questão de uma semana, assim, então em uma semana tudo ruiu e mesmo assim ninguém estava pronto para encarar a realidade de ficar anos, assim, em casa e sem tocar, né? A gente não estava pronto para isso, então a gente achava que ia ser uma coisa mais rápida, a gente, ah, vai adiar os nossos planos aí, né? Mas falando de hoje, chega a ser engraçado, porque em nenhum momento ninguém disse que ia ser seis meses, não tinha como ser. Você foi daqueles que falou que era, bom, daqui a dois, três meses a coisa está resolvida e tal, pensou assim também? Todo mundo, nem o Átila teve coragem de falar que ia ser anos, né? Depois ele falou que ia ser dois anos, depois que ele fez uma primeira pesquisa, ele falou dois anos, né? Ah, ele acertou. As primeiras remarcadas de show ali para julho, ali, tipo, ali. É verdade. A galera remarcando o show, assim, ah, beleza, em julho a gente está de volta aí, depois, ah, não, não, em setembro, vai. Aí, aí demorou para entender, assim, ah, não, vai ter que vacinar, né? Beleza. Tanto que hoje, né, a partir de setembro, outubro, começou a flexibilizar e começou a ter shows, mas a gente ficou tanto tempo sem tocar, nosso público ficou tanto tempo sem ver o nosso show, que a gente quer que a volta seja maior do que antes da gente parar, né? Porque eu percebo que tem uma coisa represada aí, muito forte, assim, o nosso fã, muito passional em relação a gente, então, vai ser tão foda que a gente não queria fazer um show às pressas agora, em 2021, só porque dava para fazer, entendeu? E está todo mundo fazendo e está massa, assim. Eu, pessoalmente, ainda não me sinto super seguro para entrar num lugar e meter 3 mil pessoas, assim, mas eu sei que é um... a gente vai dando passos e, sei lá, cada vez isso vai ficando mais natural, assim. E já estão rolando vários shows e agora é literalmente de se cuidar, né? Tomar essa terceira dose aí, mas a gente tem no nosso horizonte agora, sim, o Lollapalooza de 2020 vai ser... de 2022 vai ser o nosso primeiro show pós-pandêmico, né? E a gente está já com a cabeça lá, né? Já pensando nisso, pensando nesse show, querendo já... já estamos decidindo até coisas, né? Porque o festival é muito grande, então a gente já tem que decidir quem vai trabalhar com a gente, quem vai ser o cara do som, o cara disso, o cara daquilo. A gente já meio que está vivendo lá. E eu acho que um artista, enfim, qualquer pessoa que atravessou esse momento, só atravessou esse momento porque tinha coisas para planejar, assim, para depois, né? E, óbvio, tinha que também ter um jeito de sobreviver a todo esse tempo aí que a gente também ficou sem trabalhar, ficou sem uma fonte de dinheiro que a gente tinha, né? Que era o nosso show e fora o enlouquecimento mental, assim, que deu dessa coisa de parar, né? Que é muito complicado. 2016, 2016, desculpa, 2016, um pouco antes de começar a turnê do álbum que a gente lançou naquele ano, chamado A Sinfonia de Tudo Que Há, a gente ficou dois meses sem fazer shows, entre o último show da turnê anterior e o show de lançamento. E até aquele momento, esses dois meses, assim, tinha sido o recorde da banda disparado de Tempo Sem Show, desde a fundação da banda lá em 1999. E eu lembro que na época foi uma loucura, assim, meu Deus do céu, dois meses sem tocar a gente ficou, meu, cada um foi fazer uma coisa, eu fui para o Japão nesse período, a gente fez um monte de coisa e falou, que loucura, cara, se a gente quiser a gente consegue parar dois meses. mal sabia, mal sabia ele que quatro anos depois pararia por... a gente vai ficar mais de dois anos sem tocar, né? Porque o nosso último show foi no final de janeiro de 2020, a gente vai voltar em março de 2022. Então, vamos pro detalhe. A lusa tá mais prevista pra março, é isso. Final de março, vai dar dois anos e dois meses, cara. É, dois anos e dois meses. E essa história que o Lucas contou da viagem pra Portugal, foi realmente um dia antes. Foi um dia antes do nosso voo, saiu um documento lá da Secretaria de Cultura de Lisboa, de Portugal, proibindo shows, eventos com mais de 100 pessoas, e isso fez a gente cancelar o nosso voo. E se a gente tivesse embarcado, que o voo de ida existiu, a gente não teria voltado, porque o de volta já não existia. Verdade. Que era cinco, seis dias depois. Porque tudo aconteceu naquele período. Vocês iam ficar lá confinados, fato. Sabe-se lá quando a gente teria voltado. Eu não sei nem imaginar como teria sido. O show não teria acontecido. Você ia estar tocando guitarra portuguesa já. A parede seria no Fantástico. Aqueles brasileiros que teve esse drama, né? Os brasileiros. Presos. E queriam voltar. Chorando no aeroporto, pegando um navio. Não, é loucura. E vocês estão falando do show e tal. Eu estava no ar com o músico, o Ricardo Vinini, que é violeiro e tal, com o projeto no Sesc. Naquele momento, no meio do programa, que era ao vivo, nós estávamos ao vivo naquele dia, e aí veio o recado do Sesc. Cancelou tudo, né? Porque o Sesc... E ele falou, como é que eu vou fazer agora? Eu falei, eu também. Ele te perguntou. Como é que nós vamos fazer? O programa ao vivo já ia ser. E aí cancelamentos de shows e tal. Uma coisa impactante mesmo. E não se esperava esse tempo todo, né? Agora, muita gente sofreu porque não tinha recursos. Vocês tinham, digamos, a chamada... Desculpe a palavra. Poupança, né? Para segurar onda. Vocês tinham outras atividades, como produtores, como músicos, para poder segurar onda? Sim. A banda. A banda sempre teve uma... A banda sempre teve uma poupança. Não muito gorda, mas sempre teve uma poupancinha para emergências. Também. A gente jamais sabia que essa seria... Emergências era algum projeto que precisasse investir um dinheiro, alguma coisa. Imagino assim. Jamais a gente saberia que a poupança seria para isso, né? Para ficar ajudando nós mesmos no nosso dia a dia, que nem o Lucas falou. A gente perdeu essa fonte de dinheiro que eram os shows, que é uma parte razoável do orçamento da banda. É a principal ainda? Veremos na volta. Mais ou menos, né? É que assim, uma banda, a gente... Uma banda, principalmente quando ela é independente ou ela é dona do seu catálogo, ou de parte do catálogo... Assim, pelo menos aqui no Brasil, o mais normal é que tu tenha um caminho, três, afluentes aí de grana, né? Que é os shows que tu faz, o merch, ou seja, coisas da banda que tu vende, né? A gente tem uma loja que super se movimenta bastante. E também os direitos de plays, né? De streamings e de coisas assim. E a gente sempre prezou muito por ser dono do nosso repertório, né? Então, a gente teve uma fase com contratos antigos de gravadoras há 10 anos atrás, que a gente não era dono daqueles masters, mas a gente é dono de várias masters da Fresno. E a gente tem um catálogo bastante grande, assim. Sei lá quantos álbuns tem lá. São nós. E isso também é um sustento, porque todo mês isso vindo um pouco, entendeu? E, tipo, isso aí acaba tapando o buraco que foi abrindo quando a gente passou a pegar dinheiro da banda pra nós, assim. Mas, com certeza, isso deu a tranquilidade de a gente não ficar completamente descoberto. E, às vezes, tomar decisões... Pra mim, o que acaba um artista, assim, uma carreira, é quando tu precisa tomar escolhas artísticas pra tapar buracos financeiros, assim. Eu acho que... Ah, sem dúvida. Você apontou uma coisa, um ponto nevrálgico mesmo aí do artista. É. Complicado, né? O cara vai ter que abrir mão de certas coisas porque tá numa situação de dificuldade. Eu vou fechar um contrato numa situação ruim, sabe? Ou eu vou vender os direitos de sei lá quantas músicas. Ou eu vou fazer sei lá quantos shows. Vou morrer de tédio porque tem que cumprir um contrato, um negócio assim. Então, a gente sempre cuidou muito pra que isso não acontecesse. E, ao mesmo tempo, desde o primeiro dia da pandemia, a gente passou a fazer streaming na Twitch, né? Que é uma plataforma de streaming que a galera usa muito pra games. E a gente fez um canal nosso. E ali também gerou uma renda porque o nosso fã tava em casa, literalmente. E começou... E migrou pra gente construir uma nova comunidade ali em torno da banda na Twitch, que a gente entra até hoje. Um pouco menos, mas a gente entra até hoje, assim, e tem um público lá. E isso também era monetizado, assim. Mas é, com certeza. E, fora isso, cada um da banda tem os seus outros trampos, assim. É bem natural. Na altura da carreira que a gente tá, cada um faça as suas outras coisas também, né? O Vavo é comentarista da NBA, real, oficial. O Guerra faz umas publicidades. Eu também faço umas publicidades e produzo outros artistas também. Então, e nesse tempo pandêmico, muito se produziu, né? Muitos artistas que estavam preocupados de tocar acabaram gravando seus discos com calma. Acabaram gravando músicas, inventando mil projetos, assim. Parcerias, né, Lucas? Parcerias rolaram, né? Também. Muito legal. Sim. Isso rolou. E não vão deixar o Tiago Guerra falar, não? Não vou deixar. O que vocês acham? Acho que não. Fala, Tiago. Foi andando assim, eu fui ouvindo aqui. Mas é tudo isso aí que ele falou. Eu acho que a gente está num lugar, vamos dizer assim, privilegiado de conseguir ter uma renda sem precisar fazer show. Isso não é a maioria das bandas. E eu acho que isso ajuda muito também a gente a tomar as decisões certas, que é o que o Lucas falou, eu acho que eu penso, eu compartilho do mesmo pensamento, que é não pesar na banda, assim. Eu acho que quando pesa na banda, aí a coisa começa a ficar complicada, assim. Eu acho que a gente, é natural também essa coisa do nosso lugar no mercado, assim, também a gente fazer outras coisas. A gente não é engessado na banda, assim. Acho que não chegamos nesse mainstream aí, onde o cara vive para a banda e não tem muita noção da realidade, assim. Acho que a gente acabou não pesando na banda por isso também. E bom mesmo, foi um privilégio poder fazer, né, Tê? E para fechar esse bloco aqui, a questão da saúde, da família, sempre tem casos muito próximos, né? No meu caso aqui, amigos músicos foram embora, muitos amigos também, não músicos foram embora também, situação bem dramática, né? E gente pedindo dinheiro, músico fazendo rifa de violão, meus amigos aqui do Choro, o cara tinha um violão incrível, pois, para vender. Vender o próprio instrumento de trabalho é uma coisa dramática, na minha opinião, né? É o fim. É o fim, né? Então, o cara vendendo instrumento, aí nós combinamos, ó, quem ganhar a rifa, o violão volta para o cara. Foi o que fizemos aqui, muitos amigos, assim. Essas coisas, né? Essas ações de solidariedade rolaram muito entre músicos e a gente, como jornalista também, tentando ajudar na medida do possível, claro, né? E os relatos dramáticos, né? De saúde, gente que... Família, o próximo, o amigo, quais são os casos, assim, que vocês quiserem revelar e tal, pessoais, de saúde, ninguém pegou dos três numa boa, passaram numa boa? Diga lá. Graças a Deus, se a gente é muito nesse período todo, principalmente de quarentena, antes de ter vacina, todo mundo na banda levou o negócio muito a sério, assim. A gente via outras pessoas, às vezes, do nosso rolê, não levando tanto a sério, vários ficaram adoecidos, assim, mas agora pensando rápido de gente próxima de mim, eu não acabei não perdendo ninguém, assim, mas, por exemplo, o meu pai, que mora lá no sul, ele já era um cara que, mano, total, guiado pelo zap, assim, ele nunca levou tão a sério o bagulho, pegou, pegou o coronavírus, eu falei, pronto, foi, né? Só que ele não pegou, não foi forte com ele, ele se curou, mas, mesmo assim, foi... é foda, né? Ficar nessa apreensão, até, pra gente... Preocupante, né? Preocupando você, distante. Ficando na nóia, e quando tu fica muito tempo longe das pessoas, tu já perde até o traquejo social, assim, de saber o que dá pra fazer, e é muito louco, assim, essas primeiras experiências que a gente tá tendo agora, às vezes, de sair de leve, assim, é literalmente reaprender muitas coisas, né? Mas a gente vai devagarinho, assim, mas eu acho que nas famílias aqui não teve grandes coisas ou teve. Eu tive parentes que não são sanguíneos, assim, vamos dizer, né? Tipo, sei lá, o meu padrinho, que era o marido da minha tia, faleceu de covid, mas ele... e, tipo, muitas pessoas, assim, conhecidas também, né? Mas ninguém da minha família mesmo, assim, ninguém se foi. Mas... Eu, aqui, aos 45, aos 45 do segundo tempo, duas semanas atrás, faleceu o sogro da minha prima, foi a pessoa mais próxima de mim, no caso, os avós dos... o avô dos filhos dela, né? Então foi... Mesmo com as duas vacinas, agora, ele de uma idade um pouco mais avançada, foi a pessoa mais próxima, assim, de mim que faleceu. E é muito triste, né? Porque ele acabou nem conhecendo a neta mais nova, porque minha prima com o marido morando em Londres, já estavam com passagem comprada pra janeiro agora, se não me engano, ou final de dezembro, e ele acabou falecendo um pouco antes, né? Foi o caso mais próximo de mim. Histórias dramáticas mesmo, histórias muito tristes. A minha avó pegou com 90, 91. Morando numa clínica, ninguém sabe nem como, porque só ela pegou lá, e graças a Deus não aconteceu nada com ela, mesmo com 90 e tantos anos, absolutamente nada, nem escorreu o nariz. Ah, certo que a tua avó dá umas escapadas de noite da clínica, e a prioridade é pro baile. Fazer um baile da pesada, como diz o... Voltava pra sandália suja. Não, mas o mais dramático de tudo isso, e vocês sabem disso, né? E quando vai alguém próximo, amigo, músico, e eu não vou fazer nem a lista nossa aqui, da Rádio dos Amigos, é que você não pode nem participar no final, né? Com a família estar junto, né? Fazer aquele... Pô, né? Aquela coisa que parece meio informal, mas é importante, né? Família, quando vai alguém próximo, você tá próximo deles, confortar e tal. Nem isso a gente pode fazer, então isso foi cruel, de certa forma, né? Eu acho que foi cruel, né? Enfim. Mas vamos mudar de assunto, vamos começar a falar do disco, realmente. Eu gosto de falar do disco. Vamos ouvir as duas primeiras? E vocês vão comentando. Eu quero passear pelo disco rapidamente, pras pessoas aqui da Rádio e do YouTube também curtirem, né? E a gente vai passando pelas músicas, vocês vão comentando, e alguns assuntos que a gente vai colocando aqui rapidamente, e vocês vão falando, né? Esse primeiro bloco é sempre maior, porque a gente faz uma reflexão maior sobre esse problema, e a gente tem que desabafar mesmo, que é dureza. E vocês estão muito certos de ter toda a cautela possível no ano que vem, já em março, vão se apresentar, né? E deve estar aquele frisson, né? De voltar a tocar ao vivo com o público, né? Vocês fizeram live, ninguém aplaudiu, né? A live tava sozinha ali. A gente nem fez live todo mundo junto, porque, pra mim, um show da Fresno sem público, nem que seja 50 pessoas, um show sem público, nossa, é só uma banda ali. Não tem graça, né? O que faz a gente ter um show foda, e eu digo isso sem modéstia mesmo, o nosso show, ele é muito... Mesmo que tu não goste da banda, tu vai ver a galera assim, não tô nem falando foda pela gente, não, a gente toca normalzinho, mas a galera é surreal, como faz o negócio ser... A energia, né? A energia. É emocionante até pra quem não conhece a banda, sabe? Às vezes vai uns amigos ou, sei lá, uns parentes que nem seguem a banda, não sabe nenhuma música e vê assim e fala assim, e aí, cara? Então, um show sem esse fator público, pra gente, sempre foi um negócio que a gente sempre considerou muito uma furada, assim. A gente falou, não, nem vamos fazer isso, não vale a pena, né? E a gente acabou não fazendo. Então, assim, a gente se juntou pra tocar mesmo. Semana passada foi meu aniversário, e aí eu falei, vamos fazer um ensaio. Um ensaio festivo, né? Pode perguntar quantos anos, ou você vai ficar... 38, 38. É garoto ainda, tem muito chão ainda. Aí acabou que a gente fez um ensaiozinho, assim. Aí tu vê que parece que faz duas semanas que a gente tinha parado, sabe? E isso é muito louco, assim. Parece que só despausou o mundo pra gente, apesar de estar quase dois anos sem tocar junto. Mas quando a gente tocou de novo, eu... Ah, é isso, né? A gente nunca vai esquecer disso aqui, né? Então, agora a gente tá louco realmente pra começar a ensaiar objetivamente pro show. E essa interação, essa energia que vocês têm no palco. Eu, como jornalista, fiquei no palco ao lado de bandas, alguns amigos e tal, né? E eu via essa coisa, claramente. Porque você tá numa posição de observador, né? E vendo o artista e o público, né? Isso é muito legal. E imagino essa energia é uma muito forte. Isso que leva vocês a produzirem o trabalho que vocês fazem. Muito legal. Falando de trabalho, vamos começar. Vou ter que me virar e fudeu, na sequência. Quem que vai falar das músicas pra gente ouvir agora na sequência? Vou ter que me virar e fudeu. O Guerra vai falar. É, boa. Vale. Vale. Pode ser. Então, esse início do disco aí, ele já é um início clássico da gente, assim. Uma música que é bem tema do disco, assim, né? Nesse momento de ter que se virar, de ter que... De ter que seguir, depois dessa nossa introdução aí, seguir a vida, né? Como que aquela alegria cancelada se transforma numa coisa positiva, né? O último disco tinha sido Sua Alegria Cancelada e agora você vem com esse... Vou ter que me virar, que é uma faixa que, pra mim, traz uma esperança, assim. Traz um olhar de novidade e de rever coisas, assim. Eu sinto uma energia de esperança nessa música. Só que aí, na sequência, também uma coisa que já vem de outros discos, uma porrada, uma cacetada na cabeça, assim, que é esse baque, assim. Você fala, ah, vou ter que me virar. E aí, tipo assim, não, entendeu? Porque fudeu mesmo. Pra gente se virar e pra gente reverter tudo que foi feito de errado por esse governo aí e por tudo isso que tá acontecendo em torno disso aí, vai ser difícil desatar esses nós. Então, eu acho que essa música, Fudeu, na sequência, vem pra dizer isso, assim. Vem pra dizer que vai ser difícil. Mas que essa esperança da primeira música vai vir mais na frente do disco de novo. Só que passa por esse percalço aí da segunda, que é Fudeu, que é um buraco onde a gente tem aquela alegriazinha e faz assim... Puts, vai ser difícil. Eu acho que é sentimentalmente falando aí. Então tem uma conexão da primeira com a segunda, muito claro. Todo álbum nosso é sequenciado muito meticulosamente pra trazer uma experiência pra quem ouve álbum inteiro, né? A gente tem um fã que põe ainda com esse perfil, né? Então, até esteticamente, assim, tudo isso que o Guerra falou é isso aí mesmo. E esteticamente, né? A primeira música é uma música, às vezes, pra um fã mais desavisado da banda. Ele não tá ligado que a gente também tem essas referências de coisas eletrônicas, de coisas dançantes. E talvez a gente nunca tivesse aplicado isso no nosso som de maneira tão forte, assim. Então é uma música que é praticamente uma faixa eletrônica, assim, tem umas bateras, guitarra ali, mas ela é uma faixa diferente, assim. E o cara que pergunta se tá, mas cadê as guitarras? Aí elas aparecem na segunda música. E elas são faixas que são completamente opostas, assim, em termos de sonoridade. Mas, intencionalmente, elas são na mesma tonalidade, né? Tudo lá menor, que é um tom triste pra caramba. E aí, essa emendada das duas, assim, é o que tipo assim... Ah, agora a banda veio com a segunda faixa, entendeu? Porque o começo do disco ele é feito muito pra ser essa experiência muito intensa, assim, que mostra uns cinco jeitos diferentes que a gente consegue soar natural. E elas não têm espaço entre uma e outra, assim. É tudo empilhado, assim, não tem um segundo pra respirar de uma faixa e outra. Eu acho legal que as duas primeiras faixas, elas são faixas muito literais. Vou ter que me virar. Ela é literal, o clipe da música é literal, que é o clipe Somos Nós Três Tocando e nós mesmos dirigindo esse clipe através de um robô. Tem uma câmera robô, eu observei o clipe direitinho. E os diretores somos nós mesmos. Então, no caso, é a gente se virando... Observando o monitor pra ver se tava bom. Mal sabiam eles que aquela cena específica foi gravada no dia do outro clipe. Acabei de dar uma curiosidade. Não engana, não engana quem tá vendo o clipe, o Gustavo. E na sequência o... E aí o fudeu, ele é literal no sentido de que, se em outras oportunidades a gente tentou... Como é que era o apelido do desgraçado que você deu aqui em off, Colibri? O nosso presidente tinha dado... Ah, inominável. Ah, inominável. O inominável. Isso. Se a gente já tinha falado do inominável em meias palavras, dessa vez o presidente basicamente quer te exterminar. Tipo, tá na cara. Se tinha ficado alguma dúvida, literalmente a gente fala com todas as letras possíveis. Então, eu acho legal que essas duas primeiras faixas, elas são bem literais. A mensagem tá bem na cara, assim. Não tem... Ah, mas eu acho que não. Não, não. Tá aqui. Legal. Então, vamos rodar? Vamos ouvir? Vamos. Roda! Vale! Uhul! Vai, fale então pra mim Tudo que eu não fiz Pra te fazer feliz Eu sei Tudo que eu vivi E o que eu tive que ouvir Não sei como eu não morri É solitário a gente não pertencer Dormir no ônibus, sonhei que ia bater E se eu sobreviver Quando eu espero, eu não sinto o ar Nem se eu só tenho o suficiente pra cantar Mas até ela Vou ter que me virar como sempre Vou ter que superar como sempre As vezes eu me sinto só Sei que não sou só eu Vou ter que me virar Sempre que eu puder falar Eu não vou me calar Sentir isso sozinho matar E talvez seja mesmo assim Essa parte de mim Me abençoa Me abençoa e me desgraça As vezes não sei mais por que eu tô aqui Dormir no avião, sonhei que ia cair Mas eu sobrevivi Quando eu respiro, eu não sinto o ar Nem sei que eu não sinto o ar Nem sei se eu tenho o suficiente pra cantar Mas até ela Vou ter que me virar como sempre Vou ter que superar como sempre As vezes eu me sinto só Sei que não sou só Sei que não sou só eu Vou ter que me virar como sempre Vou ter que me dormir como sempre As vezes eu tô só Mas é problema meu Vou ter que me virar Vou ter que superar As vezes eu me sinto só Sei que não sou só eu Vou ter que me virar Vou ter que me dormir Vou ter que me dormir As vezes eu tô só Mas é problema meu Vou ter que me virar Então depois divulga lá também Salsessions Sim Arroba Salsessions 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 Eu tento fugir De tudo Que pode me perder A esse mundo A esse mundo E essa tela Que engole eu e você Fodeu Fodeu Nem deuses Nem drogas Vou me fazer dormir Meus sonhos Foram roubados Não estão mais aqui Fodeu O que te faz atravessar Essa noite que parece não ter fim Deixa eu experimentar Porque eu já desisti De sobreviver Tá bom demais pra mim E o presidente Basicamente Tem que exterminar E o ideal fascista Já conquistou Te olho com o familiar Fodeu Fodeu O que te faz atravessar Essa noite que parece não ter fim Deixa eu experimentar Porque eu já desisti O que me é tá bom demais pra mim Enquanto você respira Eu vou te incomodar Enquanto você respira Eu vou te infelizar Enquanto você respira Eu não vou descansar Se você quer Eu não sei Vou ter que me buscar O que te faz atravessar Essa noite que parece não ter fim Deixa eu experimentar Porque eu já desisti Sobreviver tá bom demais O que me é tá bom demais Vocês não vão sobreviver a mim Estamos de volta com a banda Fresa Eu queria saber cada um onde está Parece que o Lucas está em Brasília Parece que ele vai lá ver alguma coisa com o Inominável Vai dar uma enquadrada no Inominável O Gustavo, eu não sei, tá se preparando Para mais uma transmissão da NBA E o Thiago Guerra Eu não sei onde está Mas todos estão Todos moram em São Paulo ainda Ou não? A gente mora em São Paulo Todos moram em São Paulo Certo Fala, Lucas Você queria falar Que você tá em Brasília nesse momento Mas é... E passagem? Por causa da música fudeu A gente foi convocado a responder Aqui no Superior Tribunal Só falta isso, viu Isso aí é um escândalo É Só falta isso Tá rolando coisas De perseguição aos músicos É Perseguição aos músicos A arte Tem razão Tem razão Mas aqui no caso é brincadeira Eu só vim tirar o visto Pra quando eles me intimarem Eu ia embora Eu ia exilar Igual o Caetano Veloso fez Não, mas eu... Mas é que eu tô aqui acidentalmente em Brasília Que era o único lugar que eu tinha consulado Pra fazer o rio Agora em São Paulo vocês moram muito distante um do outro ou não? Muito pertinho Não Muito pertinho Não tem como morar de um Ah não, tô perguntando O Thiago onde mora aqui no bairro? Só pra saber Eu moro em Pinheiros Pinheiros Gustavo Eu moro na Vila Pompeia Vila Pompeia E eu moro no Sumarão Que é colado ali no bairro dele É, tá tudo meio perto Não tá longe 10 minutos de carro É um triângulo assim De 10 minutos de carro Entre um e outro Isso E na pandemia Vocês ficaram cada um no cantinho Ninguém conversou um com o outro? Como é que foi? Muitos meses a gente ficou sem se ver Total Muito tempo sem se ver Muito tempo Aí um aviso Eu encontrei o Vavo sem querer no supermercado Supermercado É Que a gente tinha ficado pelo menos uns 6 meses ali sem trombar Aí às vezes o Guerra Sei lá Alguém foi pegar alguma coisa lá em casa no estúdio O Guerra foi pegar sei lá um pedaço da bateria Aí dava uma trombada assim mas Meio de longe Nada Nada muito longe Completamente de longe de máscara Tipo É Assim A gente foi se juntar mesmo A gente foi se juntar mesmo Foi ali no meio desse ano Pra fazer as fotos novas da banda Aí a gente se juntou Ficou um dia inteiro fofocando A gente meio que se sentiu uma banda Se atualizou Se atualizou Testou Passou o cotonete no nariz Fez tudo isso Atualizando o papo O que que aconteceu Você ainda tá bem E tal Aquelas conversas Total Agora o disco A produção do disco Isso é a minha curiosidade Ela veio já antes Porque ela veio Vocês estão construindo Ou construíram durante 2020 Ou já vinha antes As gravações Como é que se deram essa produção Ou já tava engendrado antes o disco Mas vocês estão Fale aí Tem duas músicas desse álbum Que já estavam sendo feitas Desde antes da pandemia Que é Já faz tanto tempo E Grave Acidente Grave Acidente São músicas que já vinham sendo feitas Porque elas A gente não sabia direito O que a gente ia fazer com elas Elas pareciam que iam sair Como um deluxe Do nosso álbum anterior Mas como teve esse momento De a gente ter que mudar os planos A gente falou Pô, vamos esquecer o álbum anterior E vamos fazer um álbum novo E a gente começou a construir um álbum novo Em torno dessas músicas Aí Surgiu a música Vou ter que me virar E eu falei Putz, esse aqui tá boa Esse aqui tem cara de Tem cara de nome de disco E aí foram surgindo outras músicas Ao longo de 2020 Foram surgindo as outras músicas E Teve O Guerra fez algumas visitas lá Pra gravar a batéria Mas é que assim Aqui na Fresno Todo mundo meio que tem como se gravar Tipo assim O Guerra também tem um estúdio E às vezes Por exemplo Na época Ainda tínhamos o Mário Na banda Que era o tecladista Ele também gravou umas coisas Na casa dele Aí um dia Ele ia lá sozinho Lá na minha casa Porque como fui eu que produzia Eu que tava com as sessões Do disco abertas Assim E aí a gente Mas o principal Que a gente ia fazendo mesmo Em vez de se juntar Era meio que Grupão de WhatsApp Da banda Meio que mandando as músicas E ah O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Até agora Quando eu fui transferir O Zap De um celular pra outro Tinha assim Oito gigas Só no grupo da Fresno Assim Que era isso As várias versões De uma mesma música E aí O disco O disco Estava pronto Há um ano Estava masterizado Eu masterizei no Natal Do ano passado E aí É Mentir pra si mesmo Que lacrou Que não pode mais mexer É Ele tava zipado Ele tava pronto Tanto pra ser lançado Mas Como demorou tanto Pra ser lançado A gente meio que Reabriu ele Pensou Hum Essa música sai Essa música sai Essa música entra Essa música entra E começamos a mexer nele de novo Assim Aí Também porque Nesse meio tempo O Guerra teve a ideia De a gente fazer alguma coisa Pra atiçar o público Que seria lançar algumas músicas Mas sem ser as músicas do disco Porque normalmente você atiça O público com um single Ou o próprio disco Betina Vamos atiçar com alguma coisa É uma lógica Vamos fazer um alarme falso É Vamos fazer um alarme É Só que a gente lançou Sem avisar A gente ficou lançando música Quase de assim já não Durante 40 dias E lançamos 20 músicas Que não eram O álbum E sem explicar O que que era O que a gente estava lançando Mas na verdade Mistério Se eu tivesse acompanhando vocês Eu ia ficar bem assim Mas o que que esses caras Estão inventando Eu ia ficar bem curioso Porque Quando o fã tá curioso Ou animado É o que a gente precisa Pra Porque eles são A nossa assessoria de imprensa Assim Eles são quem cria O hype Eles que criam essa onda De Nossa Eles que fazem Que dão feedback Em resumo né Pra vocês Claro Agora uma pergunta curiosa Enganou eles Claro Numa Enganou e ainda Aproveitando o feedback É importante saber Que eles Se vocês pegarem a obra De vocês aí Por exemplo Você falou do Zip Eu tive a ideia De perguntar isso pra vocês Você tem um Zip Um trabalho fechado E tira E vai mudando né Porque vocês são muito inquietos E é natural que sejam né Porque vocês São músicos que estão sempre aí Trabalhando Com novidades sonoras E tal e tudo mais Se vocês pegassem Alguns dos discos E os trabalhos anteriores Vocês tem vontade de refazer Algum deles Ou tem de refazer tudo Refazer uma parte Como é que vocês enxergam A obra de vocês Num prisma Olhando pro passado assim Nossa Eu tenho preguiça De refazer A gente Pergunta chata Pergunta chata Pergunta chata Mas tudo bem A gente vai ter uma conversa De grupo de WhatsApp Sobre isso né Justamente quando o Lucas falou Que existem dois discos nossos Que não são de nossa posse Que foi da nossa época De três anos Que a gente De gravadora De gravadora E esses discos Não são de posse nossa né A gente pensou De dar a Taylor Swift E em algum momento No futuro né Que ela começou A regravar os discos Que não são de posse dela Exatamente igual Eu sempre que eu escutei Eu vi Ela gravou exatamente Igual os discos Então a gente vai conversar Sobre isso Mas não foi uma conversa Que foi adiante No caso A sabedoria Do que a Taylor Swift fez É justamente Para trocar os plays Que os fãs dariam Nos álbuns Do cara que Que traiu ela lá E juou com ela Então ela tinha que fazer discos Que o fã ouvisse E falasse A mesma coisa É só um pouquinho melhor Entendeu Mas sem mexer em arranjo Porque Se um fã Eu até Eu vou ouvir um bagulho E eu percebo Que não é a gravação original Meio Cadê a original Entendeu Então assim Se fosse regravar Com essa finalidade Taylor Swift Aí Até vai Beleza Mas assim Releituras e coisas É um negócio Que a gente sempre Está super inclinado A fazer Mas é que Ao mesmo tempo Teria que ter um motivo Assim Muito forte Quando eu termino De fazer um disco Eu já estou Com a cabeça lá Mas o fato disso Que o Gustavo colocou De obras que vocês Não tem mais acesso É um bom motivo De repente É um bom motivo É um bom motivo financeiro Sim É algo que a gente tem Ué Por que não Sim E não é novidade A Taylor Swift A Taylor Swift está imitando Frank Sinatra Frank Sinatra Ele teve um problema Com o gravador As músicas dele E tal Ele montou o selo dele E regravou com o som melhor Com novos arranjos Então Na história da música Tem outros exemplos O Frank Sinatra Eu lembrei Outro dia Alguém citou também A Taylor Swift Falando disso Dessa mudança Dessa mudança Que ela teve que fazer O Sinatra melhorou O som Porque teve uma mudança Nos anos 50 Dos anos 60 O som Os estúdios Vocês acompanham A história da música Tem isso O som melhorou Ele fez com a voz dele Com o melhor gravado Com novos arranjos E tal E pimba O selo era dele Então É uma coisa Sempre a se pensar É claro Porque ele não ganhava nada My way né My way O cara é É um exemplo Essas experiências O Ray Charles Também comprou As coisas dele Mas aí ele teve que comprar As coisas antigas E tal Muita gente Enfim Tem vários exemplos A serem seguidos Aí do cara E os artistas brasileiros Muitos deles Bobearam Porque faziam Contratos leoninos Com gravadoras E entregaram tudo Então tem cara Que tem obras originais Que não conseguem reaver Isso é uma bobeada O Royalty O Royalty atual Do streaming Ele é baseado No Royalty de venda de discos Na qual a gravadora Tinha um bate de um custo Para fazer Hoje ela ganha Aquela porcentagem Gordíssima Em cima de custo zero Então tipo É uma divisão muito desigual Muito desigual Eu nem vou citar Os amigos aí Da velha guarda Que bobearam nessa Mas tem muitos Contratos 95% Exato Vocês sabem muito bem Essa é uma história Curiosa mesmo O pior O pior O pior é ver Também não vou citar Mas o pior é ver Então vocês tem um canal Casmin Tem gente De outras gerações Que não consegue trabalhar bem Isso Então tem dificuldade Vocês não Então vocês tem autonomia E gestão própria Isso é fantástico Estou falando Comparando com artistas aí De uns 20, 30 anos atrás Que quebraram a cara Assinando contratos leoninos E tudo mais Outra história Para a gente conversar Mais longamente Vamos ouvir mais duas Casa Assombrada E já faz tanto tempo Com a participação Do Lulu Santos Hitmaker Lulu Santos Grande guitarrista Eu conheço o trabalho dele Desde o comecinho Eu tenho grande admiração Pelo Lulu E imagino vocês também Então vamos falar dessas duas Quem que vai falar Casa Assombrada E a sequência faz Já faz tanto tempo Casa Assombrada É uma das músicas Que já surgiram assim Especificamente para esse álbum Foi feito em um período Da pandemia mesmo assim Eu me lembro de estar em casa E por muita sorte né Eu comecei a fazer terapia Finalmente Bem perto de parar tudo assim Então eu fui duas vezes Lá no consultório Da minha psicóloga E aí depois da terceira vez Já foi online a consulta E óbvio né A gente vai ali falando Vários negócios Vai investigando Várias coisas assim né E foi aí que foi surgindo O conceito dessa letra né Que é falar sobre Nós sermos Com o nosso corpo Enfim a nossa vida Como se fosse uma casa E a gente sabe exatamente Onde tem os perigos E os fantasmas E as coisas Que a gente às vezes Não quer mostrar para as pessoas Mas obviamente Quando a gente entra Em um relacionamento Seja com amigos Próximos Ou até um relacionamento Assim amoroso Essa pessoa Ela é convidada A entrar na nossa casa Ela vai entrar na nossa casa Ela vai conhecer essas coisas E aí a música é tipo assim ó Isso aqui são os meus fantasmas Eles não vão te atacar Inclusive Um outro verso da música Eu falo que eu estou arrumando Essa casa Então a música toda É sobre essa analogia da casa né E é uma das músicas Que quando saiu A que a galera mais pirou assim Eu acho que é uma música Que vai ser uma música De trabalho do disco E ter ela bem no começo E ter uma faixa preferida dos fãs Também como uma faixa Que a gente enxerga ela Como uma música bem pop assim Isso é muito bom Porque às vezes os fãs Acabam preferindo as faixas Mais malucas do disco E aí a gente não consegue Nem trabalhar essas músicas né Mas no caso essa Uma interpretação diferente de vocês né Da obra de vocês Obviamente Aham Mas o Aí essa aí Já nasceu assim Linda assim E ela foi Essa música Só um parênteses Ela foi Eu nunca tinha visto isso Ela foi um hit De artes A quantidade de artes E de materiais Que os fãs desenharam E cabeça saindo fantasma Não sei o que A galera tatuando Eu nunca tinha visto isso cara Proporcionalmente É o maior hit de arte Da Fresno Em 22 anos Pode ser uma questão psicanalítica aí Que podemos pensar sobre isso Ela é muito visual né Eu acho que Nesse disco A gente Usa Assim Essa música Ela tem uma analogia muito clara assim né Então acho que o maluco que é artista Ele já ouve e fala Nossa uma casa Assombrada E pum desenha Uma galera tatuou já O negócio assim Diz que quase nem tinha saído A gente já tava tatuando E a faixa 4 é Já passa tanto tempo Com o Lulu Que é uma música que Quando a gente tava fazendo Quando eu tava começando a fazer O refrão dela Não vinha nunca assim E aí eu comecei a ouvir muita coisa Dos anos 80 assim Pra desbloquear esse refrão Que nunca vinha Tanto que a música Tem uma sonoridade Que a gente assumiu né A gente assumiu essa oitenteira No som E ela também É uma música que No repertório da Fresno É uma música super pop assim né E aí eu falei Cara A gente precisa de alguém Pra defender essa música Música junto com a gente né E aí nada A gente pensou né No paizão aí Do pop brasileiro Um cara que Nós e toda a torcida De todos os times Do mundo Ama assim E o mais louco É que ele topou né E ele foi lá em casa E cantou Muito legal E também tá no clipe E é uma parceria Que a gente tem muito orgulho assim Porque É um som que Tá abrindo muitas portas aí O disco saiu faz um pouco mais de um mês Mas tá abrindo muitas portas Já tá tocando aqui na rádio Essa música já tá tocando aqui já É isso Essa aqui é legal E a relação com o Lulu Como é que foi assim Você falou assim Ou quando era pequenininho Eu ouvia teu disco ou não Você não falou isso né Totalmente 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 A primeira vez que É Às vezes você tá chamando Cara de velho falando isso Mas tem vários fãs O que mais acontece com a gente Que já é Eu já me sinto velho É quando o cara chega assim Minha adolescência Eu falei tá O que? É Tipo Mas O caso do Lulu A primeira vez que eu Que eu fiz uma Uma terça né A primeira vez que eu botei uma harmonia vocal Numa música Foi Eu lembro de estar na minha casa antiga Com meus irmãos E aí O meu irmão mais velho Estava cantando Como uma onda E eu me lembro Que eu descobri Que eu conseguia cantar Uma terça né Cantar em harmonia Junto com ele Assim E aí essa música Era muito a música Preferida da nossa casa Assim Porque era uma música Que a gente podia cantar Em harmonia Tipo E quando Um vocalista Descobre O lance da harmonia Ele fica viciado nisso Ele quer fazer isso Em todas as músicas Que ele descobre Porque desbloqueia um negócio Na cabeça assim Mas fora isso Ele tem uma presença Muito forte na vida De qualquer um cara Que pegou um violão aí No Brasil E Não E o contato ao vivo E o contato ao vivo Com ele foi no dia da gravação Do clipe né Porque tinha Teve o dia da Desculpa Teve o dia da gravação da música Que foi meio de surpresa E eu tava viajando Eu não tava No dia da gravação ele não tava Vocês não tava Não eu não tava Só eu não tava Eu tava Porque eu tinha uma viagem E foi meio em cima da hora Eu acabei tendo o primeiro contato com ele Pessoalmente no dia da gravação do clipe E ele A vibe né Aquela palavra O clima é impressionante né Ele é um cara Super legal assim A conversa flui É um cara super simpático Todo mundo sente a vontade Conversando com ele Um cara super intelectual Foi bem divertido E do ramo né Do ramo musical Conhece muito rock Conhece muito guitarra Sabe tudo Sabe tudo né É muito legal É muito divertido Ter esse cara Então vamos ouvir né A gente tá contando muita história Então vamos ouvir Casa Assombrada E já faz tanto tempo Com a participação Do Lulu Santos Roda Aos poucos eu vou percebendo Os ciclos vão acontecendo Padre dos meus comportamentos Cartilhos e ressentimentos Sempre prontos pra disparar Sem mira e sem razão pra estar Trancado no mesmo lugar E esse cara que eu não sei gostar O tanto que eu sofri Só desrespeito a mim Desculpa por eu sempre ser assim Descerizando a minha dor Confundindo carência com amor Vê se não vai desistir Vê se não vai desistir De mim A minha causa é assombrada São meus esses fantasmas Por onde quer que eu vá Comigo sempre vou levar Prometo que não vão te atacar Eu espero que cê não se importe Isso nunca foi culpa sua Eu preciso ser muito forte Cruzar contigo e atravessar a rua Entenda que dentro de mim Tem tanta coisa pra eu resolver Essa casa eu tenho que arrumar Pra poder receber você A minha causa é assombrada São meus esses fantasmas Por onde quer que eu vá Comigo sempre vou levar É só a mim que eles vão adormentar Uh... A minha causa é assombrada São meus esses fantasmas São meus esses fantasmas São meus esses fantasmas Por onde quer que eu vá Comigo sempre vou levar Prometo que não vão te atacar A minha causa é assombrada São meus esses fantasmas Por onde quer que eu vá Comigo sempre vou levar Por onde quer que eu vá Comigo sempre vou levar Por onde quer que eu vá Perder que não vão te atacar Fica comigo e me ajuda a lhe enfrentar De longe eu vi você, não quis incomodar Eu não queria ser o causador de um novo mal-estar Cê tava tão feliz, de um jeito que eu jamais te fiz E eu sei que só de te ver, toda a nossa história ia voltar E tudo que eu não quero é quebrar a promessa de não mais ser Alguém pra você lembrar quando algum filha da puta te fizer sofrer Achei que eu tava melhor, mas aquilo era só um tabu e pra esconder O que agora o mundo inteiro vai ver Já faz tanto tempo você não sai do pensamento E eu não sei como te tirar de mim E eu não aguento nem mais um só momento assim Não, eu não sei saber Parte de mim não quer que você seja feliz E a outra parte odeia tanto Essa parte ainda me diz Que eu preciso evoluir Sob pena de nunca ter No rosto o sorriso que eu vi em você Já faz tanto tempo você não sai do pensamento E eu não sei como te tirar de mim E eu não aguento nem mais um só momento assim Sei que você vai lembrar Eu queria ter amado você tanto quanto você me amou Queria ter me importado tão pouco a ponto de dizer que já passou Tem tanta coisa que eu preciso aprender A mais urgente é uma forma de superar você Já faz tanto tempo você não sai do pensamento E eu não sei como te tirar de mim E eu não aguento nem mais um só momento assim Já faz tanto tempo você não sai do pensamento E eu não sei como te tirar de mim E eu não aguento nem mais um só momento assim Sei que você vai lembrar Como te tirar de mim 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 Você está ouvindo Colibri na Quarentena De volta com a banda Fresno Diretamente do Brasil Cada um está no canto Mas todos estão em São Paulo Eu ia falar diretamente de algum lugar Mas não é por aí E estão lançando o disco Vou ter que me virar Esse disco 2021 Esse número Que número que é esse disco aqui Nuno disco de estúdio O estúdio é o nono A contagem diverge A gente tem dois EPs A gente tem dois EPs Que são bem fortes assim Na nossa discografia Então o fã fica até bravo Quando a gente não considera os EPs álbuns Mas são dois EPs de cinco músicas Que é um de 2011 e um de 2014 Mas álbuns de várias músicas inéditas Esse é o nono O nono E para quem não conhece a história Todo mundo conhece que está ouvindo a gente agora Mas rapidamente a história da Fresno Quando começou Como é que vocês conheceram Como é que foi essa história Rapidinho para as pessoas Não, se não quiser ser rapidinho Também eu que É que a história é longa Não quero fazer um longa metragem Vou fazer um curta metragem A última vez que eu fiz um podcast Contando a história da Fresno Deu duas horas e quarenta minutos Está vendo? Vamos fazer uma versão curta agora Versão curta Claro O Fresno começou em 99 22 anos atrás O aniversário da banda também Foi recente E a gente era uma banda de colégio Igual a todas as outras bandas de colégio E eu já vinha meio que escrevendo umas músicas Mas a gente não sabia nem exatamente o que a gente queria ser A gente só queria tocar no festival de bandas do nosso colégio Que tinha um festival de bandas E o nosso objetivo era aquilo Como é que era o nome do colégio? Eu gosto de saber essas coisas Colégio Pastor Doms Pastor Doms Pastor Doms Colégio dos alemãos E aí a gente terminou esse festival de bandas E falou Vamos continuar tocando Vamos inventar outro show para a gente fazer A gente inventou outro show Ainda era na escola E nesse segundo show a gente já tocou umas músicas Que eu tinha escrito As músicas próprias nossas E a gente começou a entender o que a gente queria da vida Isso foi no terceiro ano No último ano do colegial Do segundo grau Sei lá como é No ensino médio E aí E aí quando cada um foi para a sua faculdade A gente continuou a banda Foi basicamente isso Aí virou uma banda que a nossa intenção não era ser uma banda Que toca na noite Que toca covers e tal Era uma banda que tem um trabalho próprio E aí a gente meio que entrou nessa cena underground Independente do Brasil Principalmente na cena do hardcore Que é uma cena independente muito forte É tipo assim É a cena independente forte Porque o hardcore e o punk rock Eles residem no underground Então assim As bandas operam no underground Então se pegar uma banda como Dead Fish Ou Dance of Days Ou Garage Fuzz São bandas que tocam no Brasil inteiro Tem um circuito underground A gente entrou nesse circuito junto com essas bandas E aí a gente lançou três álbuns independentes Até que em 2007 O nosso quarto álbum Em 2008 Saiu pela Universal Ficamos dois anos lá E aí a gente voltou a ser independente em 2012 E nunca parou Não teve um período de Chega galera Porque a gente sempre teve um público muito cativo Que foi seguindo a gente Então não importa o tamanho que a gente estava Vai oscilando Carreira é assim Mas a gente meio que sempre continuou Nunca passou pela cabeça E qual que era a cena da cidade Na época de música Que vocês estavam no colégio De Porto Alegre Aham É Porque essa história Minha TV ligou aqui loucamente Em Porto Alegre Tinha uma cena Muito 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 forte De hardcore Então quando a gente começou a tocar O nosso primeiro show fora da escola Foi no Garage Hermética Que é o lugar onde todas as bandas iam tocar E lá tinha muito definido Assim a cena Do rock Gaúcho Que a gente chama Que não é todas as bandas de rock gaúcho É o rock gaúcho E nisso entra tipo Acústicos e Valvulados Tequila Baby Cachorro Grande E esses caras eram vistos por nós Como os adultos Eles eram os adultos A gente era os adolescentes E a gente não participava dessa cena Eles eram uma outra galera E depois a gente ficou muito amigo E quando o Cachorro Grande Foi pra São Paulo A gente foi meio que próximo A gente tem uma relação De banda Assim Muito próxima Mas a gente Tocava com Outras bandas Era realmente a galera Do punk rock Apesar da nossa banda Sempre ser a mais melódica delas A banda que tinha Às vezes as músicas Mais pop Dentro desse cenário E que inclusive Isso foi o que Isso até explica O fato da gente Um dia ter estourado Essa bolha Dessa cena independente E entrado aí De fato No mainstream Foi quando a gente assinou Para o Universal E quando viu Estava lá Abraçado no Raul Gil Sei lá Estava tocando no Bolinha Aqui não tinha Bolinha Mas Não tinha Bolinha Chacrinha Vocês não pegaram o Chacrinha Não pegamos Mas certamente Teria feito Claro Que tristeza Que a gente não fez o Chacrinha É Muitos grupos Tinha que fazer Era normal Não é uma vez que falta Não é uma vez que falta Hoje Falta hoje Um programa que é popular E vai tudo lá Entendeu Vai o Titãs Aí depois vai a Gretchen Aí depois vai o R.B. Não existe isso Tudo é segmentado E aí ninguém conhece Essas coisas Outro dia entrevistei O Márcio Greik O Márcio Greik Vocês nem sabem Quem é o Márcio Greik Claro que eu sei Quem é o Márcio Greik Sabia que o Lucas Ele tem Uma balada muito famosa Aquelas baladas românticas Ele tem Uma baladona muito famosa Que eu toquei Em algum programa de TV Agora me lembrar De que música que é Eu vou ter dificuldade Olha a música Tem uma música muito famosa Uma baladona Tem, tem, tem Daqui a pouco eu lembro Pra você Vai surgir Vai surgir O importante é que você Google Google está aqui na frente É só entrar Só votar Márcio Greik Não é importante É uma coisa assim Daqui a pouco você vai lembrar Aí você já bota aí Tem dois Grandes sucessos Que ele fazia Na época Curioso Bom, então E aí Em que momentos Vocês saem de Porto Alegre Vocês migram Venham pra Na hora que acerta Com a Universal Quando acerta Não, foi antes Foi antes Foi antes Foi quando a gente Estava ali Lançando o nosso Terceiro disco Independente ainda E aí a gente Viu meio que uma Não foi aquele Aquele clássico Banda que vai Que se muda pra São Paulo Para tentar a sorte E então Explodir nacionalmente Foi muito mais Uma necessidade nossa A gente já estava Viajando bastante Eu não lembro de uma reunião Que a gente decidiu isso Mas a gente estava Quando viu A gente estava em São Paulo Foi meio que isso A gente foi ficando Na casa de um amigo nosso Que tinha uma edícula Nos fundos E ele foi deixando a gente lá E como sempre tinha Uma saída pra Recife E aí voltava Depois ia pra tocar Em Melo Horizonte Voltava Voltar pra Porto Alegre É inviável Muito caro Aquela história de ser hub Do São Paulo ser hub Quando a gente Literalmente Quando a gente viu A gente estava Meio que morando em São Paulo A gente até falou Tá Vamos alugar um flat Vamos alugar alguma coisa Pra gente dormir Tanto que nessa coisa aí Que não foi combinado Não foi muito pensado O Leso Que era o primeiro baixista Ele já ficou em Porto Alegre Porque ele já tinha Umas raízes lá mais fortes E nem quis vir pra São Paulo Não veio pra São Paulo Aí a gente recrutou o Tavares Que foi baixista da banda Por uns seis anos E aí a gente montou base aqui A gente alugou um flat Que só era permitido Morar duas pessoas Mas tinha dias que dormia Sei lá Umas dez pessoas No flat Rol de produtor Amigo É a equipe toda É a banda e a equipe Tá certo Aí é quando deslancha Porque a gente começa A gente começa a se sentir assim Opa, eu estou vivendo um sonho Estava em São Paulo, né? Saia gritando pela rua Assim, aquela coisa de filme Aquela cena no filme Onde toca uma música Também tinha um negócio Da MTV também, né, Lucas? Ou não? MTV também Vocês foram muito importantes, né? Muito A gente optou por Quando a gente alugou Nossa primeira casa Casa mesmo Aí a gente optou por morar O mais perto possível da MTV O que se mostrou Muito acertado Porque todo dia A gente gravava alguma coisa Pra MTV Quando não tinha com quem Entrevistar lá Pra opinar sobre a morte De sei lá quem Os caras iam lá em casa E, ô, o que você acha disso? Então, a gente era muito... Você não foi DJ lá, né? Não teve a chance De fazer um programinha? Achei que não ia fazer, não Eu fiz um teste pra VJ Eu via você bastante lá Mas não... Hein? Não rolou Eu fiz um teste pra VJ Antes da Fresa Ficar famosa Eu fiz um teste pra VJ Que, inclusive, toda vez Que a gente ia lá na MTV Os caras usavam aquilo Contra mim, né? Que é um teste ridículo Onde eu mostro Que não ia rolar mesmo Essa migração é bem comum, né? Porque em determinados momentos Por exemplo Só pra citar outro Do Rio Grande do Sul Os almôndegas No caso, o Cleiton e o Cleitir Foram pro Rio Porque lá as gravadoras Estavam nos anos 80 Naquela época era o Rio Naquela época era o Rio E aí depois virou São Paulo Então cada um tem uma história E o Engenheiros foi pro Rio também A nossa Eu acho que a nossa história O que ela difere É que não foi por uma Tipo, por uma Não foi um plano Assim, vamos para Que nem o Lucas falou Vamos para São Paulo Para tentar a sorte E fazer a nossa carreira virar lá Foi algo que aconteceu naturalmente E acabou sendo até uma necessidade Pra gente Beleza Então tá contada aí Capítulos rápidos, né? Porque o Lucas não quis dar Aquele longa-metragem É, eu sei também 22 anos é muita coisa É grande Ainda tem o capítulo do cara Que veio pelo outro motivo E entrou na banda Que sou eu Vamos contar então Por favor O Guerra se encaixa Não, não É que eu me encaixo Esqueci do Guerra Engraçadamente Eu me encaixo Na outra opção Que é a opção Eu vim pra São Paulo Pra tentar dar certo E não tinha uma banda Me puxando pra isso Porque precisava Era o contrário Eu fui pra fazer acontecer Então conta a sua história Aqui, Thiago Por favor Não, é isso aí É só resumindo Ele tinha uma outra banda Você resumiu muito agora Eu tinha uma banda Que veio de Recife Sim Fazia um certo Sucessinho lá Mas uma coisa Completamente Não vai falar o nome Você tá brigado com os caras Não vai falar o nome Não, não Terceira edição O nome da banda A gente acabou A nome era ruim mesmo A nome era horrível Quando acabou a banda Quando a banda acabou A gente virou Praticamente a banda inteira A gente virou a banda do Lucas No projeto solo dele Que era o Bishop E aí nesse projeto A gente começou a trabalhar junto A gente já era amigo e tal Mas aí começou a rolar Aquele namorico artístico Tipo assim Ele começou a gostar E começou a rolar E me chamou pra Fresno Foi isso? Pronto Em algum momento Eu tive esse projeto Que o Mário Que era o tecladista da banda Ele também veio Através desse projeto Que eu meio que Não usava como estágio Mas é que aí Eram as únicas outras pessoas Que eu tava tocando ali Aí eu via Quando saiu o Batera Que deu lugar ao Guerra Eu falei Cara, é o Guerra ou o Batera Porque já era um cara Com quem a gente tocava O principal é que Porque a gente tinha um relacionamento Que a gente conhecia E enfim Aí ele entrou em 2013 Daqui a pouco Tá há 10 anos na banda Pronto Então vamos ouvir mais dois Já contamos a história Quase toda Não foi completa Depois a gente vê Tem um documentário de vocês? Não tem? Poderia ter Mas não tem Eu farei o documentário É, começa aí Já tem 22 Mas no 25 já é uma data boa Pra fazer o documentário Enfim Vamos ouvir mais duas então Eles odeiam gente como nós De fato E agora deixa Vamos falar um pouquinho Dessas duas? Vamos lá Vamos ouvir Fale Ah tá Você queira o que é Essa música Eles odeiam gente como nós Ela não nasceu Especificamente pro disco Ela era uma faixa Que eu tinha no meu HD Aqui Uma ideia inacabada De um tempo já E quando surgiu a ideia De fazer essa grande Trolada nos fãs De lançar vários singles Pra chamar atenção Pro álbum Ela é uma música Que a gente terminou Com essa finalidade De lançá-la como um single Solto assim Mas a gente acabou gostando A gente acabou gostando muito dela A gente falou Putz Essa aqui Ela tá Melhor Do que alguma faixa do disco Aí a gente meio que tirou Uma faixa do disco Que era meio equivalente Que também era uma faixa Que já tinha saído ano passado Então ela já tava meio velha E aí a gente tirou E botou Eles odeiam gente como nós E que eu acho que Continua um pouco Ela continua um pouco Essa parte Mais social Política do disco Assim E A gente A gente Também queria Que tivesse uma presença Pesada aí Mais pro meio do disco Então é uma faixa também Que eu sei Que nos shows Ela vai ser incrível De tocar Porque ela tem Essa porradaria De guitarra e tal O nosso show Ele é bem centrado Em guitarra também E Na letra é justamente isso É sobre como Existe aí Uma Uma dualidade Rolando Que Eu acho que É algo mais amplo Do que Esquerda e direita Embora seja Esquerda e direita Mas é É um lance muito Do velho contra o novo Assim A gente percebe Muitas Muitas pessoas Que representam O pensamento retrógrado Se sentindo Às vezes Ameaçadas Tendo seus privilégios Ameaçados Por outras Por outras Facções Que vêm chegando E tipo E como Esse pensamento Medroso Porque ele é guiado Pelo medo Ele gera muito ódio Então assim Esse medo Que as pessoas Têm do novo Conservador Têm do que é novo Ele acaba Trazendo Muito ódio Então tu vai ver Tem uma porcentagem Enorme do Brasil Que ainda apoia O atual governo Quase que basicamente Centrado No fato Desse governo Representar Algo que é perigoso Para essas minorias Ou até O que não é nem minoria O próprio povo Preto LGBT E tipo assim Às vezes Tem pessoas Que isso É a última coisa Que o cara Ainda se prende Em apoiar O inominável Porque Pelo que eles estão fazendo Com a economia Ou com o país Não tem mais como Não tem como Porque nem isso Deu certo Então Tem pessoas Que estão Simplesmente Ainda ligadas A esse governo Nem o capital Propriamente dito Nem o capital Apoia Consegue mais assim É Nem Nem essa parte econômica Que enganou também Uma boa parte Dos brasileiros Que votaram Às vezes pensando Que talvez O governo Extra-liberal Vai dar muito certo Nem isso Nem isso Nem isso Rolou Então Eu percebo E nós Somos apenas Roqueiros Artistas Que A gente ainda sabe Que putz Nós somos Homens Homens Heteros Brancos Eu fiz um teste DNA Para descobrir Se eu sou realmente Eu nem gosto De dizer que eu sou branco Tá ligado Porque Na minha família É tipo assim É uma mistura Tão louca Mas eu quero dizer Que nós somos uns caras Que às vezes Nem estão no foco Desse preconceito Desse ódio Mas ainda assim A gente sofre muito ódio Às vezes só por ser artista Saca Entendeu Ou às vezes só por fazer Uma música que fala Dentro de coisas do coração E que às vezes Isso é ligado A uma homofobia Que existe dentro Do próprio rock Então É um negócio Muito Zoado E essa música Fala sobre Esse povo Zoado E como nós Podemos nos unir E ser mais forte Que eles De preferência Na urna É verdade Você já está antecipando Os temas Mas é isso mesmo Perfeitamente E o Agora Deixa O Agora Deixa Aí é um descanso ali É uma música já Que descansa um pouco Agora Deixa Agora Deixa É uma música Que fala sobre Sobre sexo O famoso sexo Aquela música É uma música Sobre um encontro De duas pessoas Ou mais De duas pessoas Que estão Esperando muito Para aquilo acontecer E tanto que Esteticamente Ela também Traz essa coisa Sensual Nenhum negócio Que a gente explora Muito nas nossas músicas A gente sempre É muito durão Nas músicas Ou muito sentimental Mas com o passar do tempo A gente tem conseguido Trazer um pouco disso Por som Então o próprio groove Da música A vibração dela É uma coisa bem noturna Assim E meio dançante E sensual Que é um negócio Que a gente tem Explorado pouco Mas agora Ela tem lugar no disco Beleza E é parceria sua Com mais um O Mário O Mário Camelo É isso? Essa música Ela foi O Mário Ele é um dos compositores Porque ela surgiu Num dia Que eu estava Entrando na Twitch E eu falei Para o Mário Mário me manda E qualquer coisa Aí ele mandou Uma ideia Que era um beat Assim Ele mandou um beat Com algumas coisas E a partir daquilo Eu construí O começo da música Ao vivo Enquanto os fãs Estavam ali Até palpitando A gente faz muito isso Na internet A gente faz muito isso Na Twitch Fazendo música Só que normalmente As músicas que eu faço Na Twitch Não são músicas da Fresno Porque eu não gosto De estragar Dar spoiler Mas naquele dia Era uma música Sem nenhuma finalidade De ser da Fresno Mas quando eu gosto Da ideia Eu meio que põe Um asterisco do lado Para me lembrar No outro dia Se eu puto Isso aqui pode Virar uma música Da banda Então foi uma sugestão Feita que você Foi e desenvolveu É isso Ela foi tomando corpo Total Beleza Bacana Então vamos ouvir Então na sequência Eles odeiam gente Como nós E agora deixa Roda Tanto me falaram Tanto me falaram Pra eu me aquietar E coisas que eu devia esconder Deve ser difícil Deve ser difícil Tanto me falaram Tanto me falaram Que hoje você sentiu Mas, eu não aguento mais, o tempo não é de paz Pra quem aprendeu a ver E quem não viu, que a porta do inferno abriu E eles odeiam gente como nós E o que eu vi, que hoje você sentiu Eu vendo que faz a gente mais belo Eu atei meus dedos e os enterei Sem olhar pros lados, cavei, cavei Eu atei meus dedos e os enterei Sem olhar pros lados, cavei, cavei, cavei E quem não viu, que a porta do inferno abriu E eles odeiam gente como nós E o que eu vi, que hoje você sentiu Eu vendo que faz a gente mais belo E quem não viu, que a porta do inferno abriu E eles atéמ�em gente Jogam você, que hoje você sentiu Eu sequencesumo que eu vi, que hoje eu vou via A porta do inferno abriu A porta do inferno de vocês Eu já conheço Sem me perguntar o que eu quero pra vida Assim como você, já não vejo saída Você me chama de qualquer lugar Eu apareço onde você está Já tô chegando, não muda nada Tô na esquina, subindo a escada E agora deixa, deixa eu te encovar Que vale a pena Você me espera Essa canção não é de amor Então abre essa porta, por favor Que do outro lado tem alguém Querendo saber se você é só igual também E pode parecer que eu já desisti Que o sonho médio já me conquistou Que o brilho dos meus olhos já se acinzentou Que a minha vontade não é mais desejo E eu com menos da metade da vida pela frente Vivo movido a ilusões tipo um adolescente Não tô brincando, vê se não demora Mais dois minutos e eu vou embora E agora deixa, deixa eu te encovar 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 Essa canção não é de amor Então abri essa porta, por favor Que todo mundo tem alguém Querendo saber se você pensou em quanto amei De volta com a banda Fresno Vamos falar do disco, estamos falando do disco Vou ter que me virar É o disco lançado agora O nono disco de estúdio da banda Fresno 22 anos de carreira, muita história e tal E eu queria colocar uma questão para vocês Você falou da relação que vocês têm com as mídias sociais Vocês se dão muito bem com isso Se dão muito bem e lidam muito bem com isso Mas você não acha que está um exagero na dependência Principalmente na época da pandemia Os artistas não tinham outro caminho Só conversar, fazer via lives Via mídias sociais Acabou não tendo outras opções Não tinha show, nada e tal Então pessoal, existe um exagero Existe uma dependência muito grande Vocês se sentem somente na questão da remuneração das plataformas digitais de streaming De música, as plataformas de streaming Que eu acho que não remuneram muito bem os artistas Mas eu queria ouvir vocês falando sobre isso Como é que vocês encaram tudo isso? Eu vejo que esse exagero é uma armadilha Ele é muito fácil de acontecer Principalmente até na vida pessoal Mas todo mundo acontece isso Tu janta, tem que tirar o celular dali Porque ele te gera ansiedade A gente fica muito acostumado com as coisas acontecerem rápido Então às vezes uma resposta que não vem rápido Te faz ficar checando o celular E isso vai trazendo comportamentos obsessivos Uma história boa é hoje Eu estava indo tirar meu visto E tu conseguia desligar o celular Aí tu é obrigado a ficar, sei lá, uma meia hora Às vezes até mais Sem o celular E tipo assim Hoje em dia a gente tem dificuldade De fazer isso Eu lembro que eu ficava tentando pegar o celular para olhar a hora Assim, ou não Ele está desligado Aí tu percebe que E a outra vez que eu tirei o visto foi 10 anos atrás Em 2010 Em 2011 O smartphone era uma novidade Ainda não existia tanto o costume de ficar pendurado ali Entendeu? Ainda era um negócio que se tu fizesse ficar pendurado Tinha que ter um computador A gente levava o computador para os hotéis Porque a gente ia E tal Então E só que isso para o artista tem um agravante Porque o artista Ele tende a achar Que se ele não está online Se ele não está gerando conteúdo Ele está jogando contra ele mesmo E aí tu fica meio que numa nóia De querer a todo tempo Divulgar tudo E criar situações Em que tu vai ter uma percepção do público Assim E é muito fácil enlouquecer Artista solo Então Todos enlouquecem de alguma maneira Ai sou mesmo Ficou um ano sem a internet Sabe? Tipo assim Porque Gera muita ansiedade Não tem nem o brother do lado Para dizer assim Relaxa aí Que a mãe está tudo certo É Deixa que eu faço hoje É Tipo assim E ao mesmo tempo Tu fica meio vítima dos algoritmos Assim Ah Agora Agora o algoritmo valoriza mais O conteúdo feito dessa maneira Ah Agora De outra maneira Então Se tu realmente entrar nessa E que De certa maneira Tu tem que jogar um pouco Com esses formatos Tu quer que as tuas Ou as tuas músicas Mas É muito fácil Enlouquecer Ou então Exagerar E quando tu vê Tu está ali numa Se superexpondo Até o que os fãs falam Até porque Não é As pessoas que estão na internet Elas não são todas Teus fãs Então às vezes Tu vai ler coisas Que não te fazem bem E tu vai entrar Numas nóia E às vezes Tu pode até Respingar Na tua criação artística É É um pesadelo mesmo É quando tu fica acreditando Ou no hate Que tu toma Ou então Na apagação de pau extrema Que tem em torno Tipo assim Ah Pô Deus Eu posso tudo Então Dos dois jeitos Assim É importante A gente ter Pelo menos um pouco Um espaço isolado Dentro da gente Ou no caso Dentro da banda Para a gente poder Dosar Assim Mas eu não Não digo Que eu sou mestre Nisso não Direto Às vezes a gente vacila De fato Com muito tempo de tela Mas vocês lidam bem Vocês têm um feedback Também Valem Gustavo Não Eu ia dizer que Eu que dividi o quarto Com o Lucas Muitas vezes em hotel Eu sempre me surpreendi Quantas vezes ele carrega O celular por dia Ele acabou de pegar um cabo agora Para não perder o vício Para não perder o vício Tem um cabo aqui no hotel Que inclusive é um cabo de rede Porque o motel É vintage Mas Mas E do ponto de vista financeiro Dessa coisa Da 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 remuneração Que eu acho injusta Até Que tem que ter Trouxendo milhões De views Para você ganhar Um É 0,0 Tal 3 centavos de dólar Spotify Por exemplo Enfim Isso é um negócio Que está mudando Lá fora Principalmente Existe uma pressão Bem grande Para que esses números Comecem a refletir Um pouco mais A realidade É óbvio Que quem está com a faca Com o queijo na mão Hoje São as plataformas Mas Tudo muda Muito rápido Hoje Então assim As próprias plataformas Elas sabem que Nada está garantido Né Então Numa dessas Um artista Começa a dar exclusividade Para uma plataforma Que paga melhor ele E aí isso migra Os fãs dessa banda Para essa plataforma Pode começar Por enquanto Nesse momento Meio que todas as bandas Estão em todas as plataformas Que nem era o Netflix Lá no início Tinha todas as coisas E todos que tentaram Manter uma exclusividade A alguma plataforma Não deu muito certo Tipo Porque a melhoria Porque ainda é um movimento Pequeno Mas começa a tomar Uma coisa maior A Beyoncé lançou O Lemonade Só no Tidal Por exemplo Que era do Jay-Z O Tidal Só para detalhes É E tipo Mas os próprios caras Viram que assim São empresas De tecnologia E se tu pensar nelas Como empresas de tecnologia E parar de achar Que são empresas de música Porque não são Não tem um músico Funcionário Não tem um departamento Artístico São Engenheiro de TI Que criou o aplicativo Que possibilita As pessoas ouvirem música Mas poderia ser Qualquer coisa Então assim Quando tu entende Que são empresas de tecnologia A gente tem que começar A entender também Que precisam existir Empresas de música E no caso E no caso Querendo ou não A banda É uma empresa de música E a gente vem De um mercado Onde literalmente O consumo de música Que é vender CD Viniu Cassete Era todo o dinheiro Desse mercado Esse é o mercado Esse é o mercado Dos anos 90 Vendia 6 milhões Então vocês sabem Tudo que mudou Nesse mundo da música Mas eu fico preocupado Com a remuneração Que eu acho injusta Então quando surge Alguma coisa Um pouquinho mais justo O Bandcamp Muitos artistas aqui Do rap Principalmente aqui em São Paulo Fala Olha o Bandcamp A remunera melhor Falei Pô, é tão legal Isso é bom E eu divulgo aqui Não tem problema nenhum Se for melhor Para os músicos É o que eu estou fazendo aqui Estou divulgando Então E aí eu penso assim Não dá para fazer Uma plataforma brasileira Que eu já sou meio maluco Só para a gente organizar isso Os brasileiros Porque a gente O Brasil consome A sua própria música Não depende de fora Entendeu? Será que é possível? Eu sei que é isso Meio que existe Lá no Nordeste Lá tem o Sua Música Que é um bagulho Que a galera não ouve Spotify Nos rincões do Brasil No Nordeste Tem um negócio Que se chama Sua Música Que é um negócio bilionário E que onde funciona Principalmente popular Então assim Meio que tem Mas o que eu acho É que é um O que a galera Tem que girar uma chave É Entrar com a cabeça No momento presente E entender o momento E não às vezes Tentar fazer voltar Como era O que a gente tem que ter Hoje É que você não vai viver Dos seus streamings A não ser Que você tenha Três milhões De ouvintes mensais E tem muita coisa Do artista Que está começando Eu falo Posso ser ouvido Lá no Japão Tem um cara Outro dia De Portugal Que gostou Da minha música E seria impossível Você fazer uma coisa Só regional Eu entendo Tem esse lado também Eu acho que é importante Ter Com moderação Eu acho que é um exagero Muito grande Também De postar coisas E vocês estão lançando O disso Vocês lançaram Singles Mas vocês estão Vai ter por exemplo Físico Esse trabalho de vocês Mais recente Vou ter Com certeza Então Vocês estão A contramão Ninguém mais faz físico Tem esse detalhe Mas o nosso fã Compra muito CD Eu sou desse Que compra o CD Que compra o vinil Se tiver do Fresno Vinil Vou comprar Se tiver Às vezes um artista Às vezes um artista Dez vezes maior Que a Fresno Não vende O que a gente vende De CD Ou o que a gente Venderia de vinil Ou o que vende De camiseta Porque eu acho Que o cara Tem que entender É um papo de pote É Mas tem que entender O que que tu é Entender Quem é teu público Ou se tu não tem público Quer dizer Quem pode vir A ser teu público Tipo o público Daquele artista lá Entendeu Porque entendendo isso Vai explorar isso De uma maneira Então Às vezes tem artistas Que são dez vezes Mais ouvidos Do que a gente Mas eu duvido Que eles vendam O que a gente vende De camiseta Por exemplo Porque a relação Que a gente constrói Com o nosso público Faz ele querer Usar uma camiseta Da banda Entendeu E a gente Super sabe disso Então a gente vai Fomentando Os caminhos Que vão Também nos trazer Sustento de volta Assim Porque se a gente Viver só Do nosso streaming Não ia dar Mas sim Eu acredito Não, mas é legal Vocês lançaram o vinil Desculpe a pergunta Porque a curiosidade É grande Cara O vinil Tá uma merda Tá difícil Cara As fábricas O Brasil Tem duas fábricas De vinil E elas estão demorando Mais de um ano Para fazer um vinil Então Está aumentando Viu Lucas Já estou sabendo Que estão sendo criadas Novas fábricas Eu reclamo aqui Também do preço final Tem que ter um preço Bom Para eu poder comprar Eu estou falando Que um consumidor Médio Que não pode gastar Mais de 100 pau 80 pau Um vinil Tem que ser Mais baixo Esse preço Como era Pois é Mas seria legal Do Fresno Um vinilzão 180 gramas Seria legal Da Fresno A gente tem de um álbum Que o álbum Se chama Infinito Foi lançado em 2012 O álbum O vinil foi lançado Um, dois anos depois Mas é o nosso único Legal A gente quer fazer Vinil desse também Beleza E siga Daqui a três anos Está na mão É Daqui a três anos Três anos Nós vamos fazer o documentário Tem muita coisa Para fazer Vamos ouvir mais duas E a gente terminou Com agora Deixa agora Caminho Não Tem Fim E essa coisa Vamos ouvir essas duas E no final A gente vai terminar Com a dose tripla Porque tem além Da dose dupla Da vacina Tem o reforço Então no final A gente foi as três Então vamos ouvir agora Caminho Não Tem Fim E essa coisa Vou falar rapidinho Da música Para a gente ouvir Vamos Caminho Não Tem Fim É uma música autobiográfica Da Fresno Sim Eu acho Ela fala muito sobre Essa aventura nossa aí Que já tem mais tempo De Fresno Do que de outras coisas Na nossa vida Se eu tenho 38 Tenho 22 anos de Fresno São muito mais tempo De Fresno Do que de qualquer outra coisa Da minha vida Assim E progressivamente Na vida De todo mundo Então é uma música Que fala sobre isso Então ela inclusive Tem essa cara Épica Porque Eu queria que A gente queria que Soasse como Como uma Uma aventura mesmo E sobre todo mundo Que já foi da banda Todo mundo Que passou Tudo que a gente fez Tudo que a gente construiu E os momentos Que a gente fica cansado E às vezes fica Tipo Sem disposição Mas sobre como A gente sempre Acaba atravessando Porque afinal de contas O caminho Não tem fim É o tema da música Beleza E a outra música Essa coisa É sobre Um negócio Que acontece A música que fez As pessoas se sentirem mal O que É Acontece muito Com pessoas da nossa idade Que é uma música Sobre burnout É uma música Sobre Quando O trabalho Essa coisa Sobre Como Não Eu acho que como O mercado Aí todos os mercados Mesmo Então se a gente falar Mais amplamente Assim Como O capitalismo Ele premia Comportamentos Não humanos Né Então assim Se você é uma pessoa Que basicamente Não tem sentimentos Você é implacável Você é um CEO Que veste a camisa Da empresa Ou se você não cansa Se você não tem vida Pessoal Você veste a camisa Da empresa Se tu não tem Escrúpulo nenhum Se é uma pessoa Que tem muita Firme Todos esses comportamentos Que não são naturais Para a gente São premiados Assim Eu acredito No capitalismo Tanto que para mim Bilionário é tudo Psicopata Completamente E o cara escroto Às vezes se dá bem Nesse mundo É premiado Eu vejo assim A escritícia é premiada E às vezes A humanidade É vista como fraqueza A vulnerabilidade É vista como fraqueza A pessoa Assumir os limites dela É vista como fraqueza A pessoa desistir Às vezes Quando de fato Precisa Parar com aquilo É visto como uma fraqueza Então E a gente Percebe aí Que não só na música Mas em tudo Assim Esses comportamentos Que para mim São nada humanos Eles são muito premiados E isso vai gerando Essas coisas aí Esses robozão aí Que às vezes Quando está lá Com trinta e tantos anos Estoura uma veia na cabeça Ou o cara fica Fica louco mesmo Ou vira Psicopata completo Nesse refrão Nesse refrão O Lucas pegou pesado Que a gente vai escutar Acorda, trabalha Repete e mantém Deixa para viver depois Até o que eu amo Não mais entretém Meu coração se decompôs O que teve de gente Que veio falar Pô meu Eu ouvi esse refrão aí Pô não precisava Não precisava Eu acho que Olha Posso dar um chute aqui Vocês podem discordar E o autor da música Completamente Isso é análise Pode ser Pode ser Na minha família É a coisa da terapia Da psicanálise Estou falando da psicanálise Mas a minha família Tem um histórico Diga lá Diga Desculpa Acertei ou foi um chute Aqui só Acertou pra caramba Eu acho que tudo reflete Mas na minha família Tem um histórico De porra louquice Assim né Eu tenho um irmão Que uma vez Foi hostilizado por um chefe E literalmente derrubou Todos os computadores Do andar de uma agência De publicidade Que virou uma lenda No Rio Grande do Sul Este mesmo irmão Foi morar nos Estados Unidos E aí Um cara também Tirou uma onda Com ele lá E ele Fez uma Uma pintura De xarope De chocolate No chão Do bagulho E assinou Eu sou um artista Então assim O meu irmão É muito doido O Bruno E claro Ele talvez É o cara mais bem resolvido Nisso porque ele é o cara Que consegue estourar E por ele estourar Ele não guarda com ele Essa angústia Mas eu já sou Mais comedido Assim Então eu acabo Mas você põe na música O lindo Esse bagulho E claro Mete uma musiquinha Aqui e ali Mas às vezes é importante Que a gente também Estravade Assim né Dá uma quebrada De tudo Os computadores A terapia vem com tudo Aí Sem precisar chegar a ponto De quebrar Computadores Eu por exemplo Pego uma guitarra velha Aqui Põe na distorção Ao máximo Já resolve aqui o problema Já dá uma Já dá uma segurada Já faz um estrago Um estrago Só com o Mi maior Já Quebra tudo Vamos ouvir então O caminho não tem fim E essa coisa Roda O que é isso? Depois de tanto caminhar Até me faltar o ar De tanto olhar pro lado E não ver ninguém E mesmo os que estavam lá Comigo já não estão mais Sei que não posso esmorecer também E é só mais essa vez Não vai ter outra vez Camino não tem fim Lembra só minha vida Camino não tem fim É eternamente assim Eu vejo o ar que sai de mim Deixando claro que de onde eu vim A desistência nunca foi opção E o que carrega em coração É algo que eles nunca terão Podem tentar mas não conseguirão E é só mais essa vez Não vai ter outra vez Me diz pra onde eu vou seguir Sem tudo em mim A falta precipício Desde o início E o que esse mundo quer de mim Se eu já dei tudo que me mantinha vivo Não sei se eu consigo Não sei se eu consigo Camino não tem fim Não tem fim Eu me lançar Camino não tem fim Eternamente assim Camino não tem fim Eu me lançar Só por mim, caminho não tem fim Eternamente assim E é só mais essa vez Não vai ter outra vez Essa coragem me empurrou Mas não me fez perder o medo De ver tudo que eu sou Me escorrendo pelos dedos O sofrimento me fez forte Mas também tão inseguro Trocou o meu medo da morte Por esse medo do futuro Não há mais forças pra mudar Eu gastei tudo lá na ida Nada mais de preparar Pro que importa nessa vida E o que eu vejo dor e fonte Uma ponte congelada Entre o que eu não aperto mais E eu não sentir mais nada Nada Tudo lá na Toda terra Logo E iştei tudo lá na Óial Amém. 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 Se eu não mexer Ninguém vai poder me perceber Cada vez menos humano Cada vez mais essa coisa Se eu não chorar Daqui a pouco ninguém vai lembrar Toda ligação é engano Todo dia a mesma coisa Acorda, trabalha, repete, mantém Deixa pra viver depois Até o que eu amo não mais entretenho Meu coração se decompôs Acorda, trabalha, repete, mantém Deixa pra viver depois Aquilo que eu amo não mais entretenho Meu coração se decompôs Amor não mais entretenho 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E é muito legal ter conversando com vocês e entendendo esse trabalho novo de vocês e seguindo. Você falou de camisetas. Eu vi você na televisão com uma chamada assim, Steel Emo. E aí eu queria falar dessa expressão, Emo. E quando ela surgiu, e como é que foi para vocês, no caso, o Emo. Eu mesmo quando me perguntaram, mas essa é uma banda Emo. Eu falei, mas caraca, que porra é essa? Na época eu não sabia, no começo. Depois eu fui me informar. Na época, quando surgiu e tal. Ou uma onda, não era só vocês, digamos. Uma onda Emo. Então, o que vocês podem me dizer sobre isso? E se ainda existe isso, né? Porque você está dizendo aqui, ainda Emo. Steel Emo. Você foi lá no cardeirão do Mião. Eu vi você com essa camisa cantando. O que você estava cantando? Olha só, né? Então, segura a onda aí, Lucas. Conta aí. Vocês três, claro. Há controvérsias quanto ao início do Emo, né? Mas a versão mais aceita é que, dentro da cena do hardcore dos Estados Unidos, algumas bandas foram desenvolvendo uma outra sonoridade. Ou seja, eles eram caras do hardcore. Eles tinham a ética do hardcore, que é uma ética ali próxima da ética do punk rock. Então, é faça você mesmo. O cara termina o show e vai vender o merchandise dele. E aí ele marca o próprio show. Ele dirige a van. Então, tem essa ética do punk rock, faça você mesmo. E dentro dessa cena, que normalmente eram bandas completamente agressivas e pesadas e rápidas e tudo, foram surgindo bandas que tinham já outras coisas, outras qualidades da música. Quando começou a ter essa coisa mais melódica. E as primeiras bandas melódicas desse hardcore influenciaram outras bandas, que influenciaram outras bandas, que influenciaram outras bandas. E foi ficando cada vez mais melódico. E cada vez mais... Cita uma referência para você. Rapidinho. Putz, cara. É muito louco, porque, ao mesmo tempo, tudo isso que eu estou falando é de nicho. As primeiras encarnações são de nicho. Tem um disco que, quando os caras me perguntam, o que é Remo, não sei o quê, eu mando os caras ouvir uma banda chamada American Football, que é uma banda que os caras são do rock alternativo, do hardcore, mas a música dos caras é só guitarra limpa. Mas o que ele está falando ali é sobre o problema dele com bebida, e sobre o relacionamento dele, sobre problemas familiares. E foi isso que... Essa temática, que antes o punk era um bagulho mais de protesto, hardcore também, um negócio de protesto, de agressividade e tal, foi trazendo análise para dentro. Claro que isso, você pode encontrar em qualquer estilo, tem meio que um paralelo disso, mas dentro dessa estética do Remo, era um negócio principalmente guiado pelas letras. Aí, depois, surgiu um cara, que para mim é um cara-chave desse negócio, que aí foi quando começou a influenciar Fresno demais, é um cara que se chama Chris, mas o nome da banda é Dashboard Confessional, porque ele era um cara que tinha uma banda emo, mas ele tocava nos shows dos amigos dele, ele abria o show tocando violão. Então, ele era um provador que tocava umas músicas tristes, muito tristes, impressionantemente tristes, sobre as coisas que aconteciam com ele. E esse cara sozinho, aí ele influenciou em uma leva de artista, influenciou até a Fresno aqui no Brasil, apesar de não ser uma banda acústica, mas esse senso melódico, esse jeito de fazer música, influenciou. E aí, nessa geração da Fresno, eram bandas que já tinham uma sonoridade próxima com o que estavam tocando no rádio, né? Tinha mais muito de hardcore na sonoridade. E aí, lá fora, começou a ter muitas bandas tocando em rádio pra caramba, tipo aí My Chemical Romance, The User, sei lá, um monte de bandas assim. E aqui no Brasil, basicamente, Fresno e Xero, entendeu? Que são bandas que são influenciadas por tudo isso, mas que tem um som que já é mais próximo ali. E outra, nada na gente é puro, né? Eu acho que todas essas referências que a gente tem, até esse papo do emo, assim, a mistura que existe numa banda como a nossa nunca faz o bagulho ser puro. E esse é o legal do rock brasileiro também, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente sempre foi muito influenciado por coisas feitas aqui no Brasil, pelo próprio Lulu ou por... O Lulu pode ser, de repente, o emo, emotion, né? Por que não? Quando o Lulu fala sobre emo, ele faz um paralelo com The Cure, né, cara? Que é uma banda já de... Esse pós-punk gótico, assim, que historicamente não tem nada a ver com emo, mas tem muitos códigos em comum, né? Que é o bagulho da melancolia e da tristeza e de uma maneira de observar a vida, assim. Então, inclusive, várias bandas emo eram influenciadas pelo pós-punk, por The Cure ou por Joy Division, sabe? Ou seja, influenciada por coisas mais antigas, assim. E... Era um título que se deu em um determinado momento... É, e aí virou uma hashtag, assim, virou uma hashtag comercial para designar todo o rock melódico produzido ali na primeira década desse século, assim. Então... E emo por conta do emotion mesmo, né? Ou tinha outras pessoas, mas do emotion. Mas aí virou um pouco palhaçada, porque tudo... Tudo era emo, também. Tudo era emo. Às vezes, um cara que não tinha nada a ver, às vezes, um cara meio que não ouvia, mas só por ter umas guitarras ali, era relacionado com isso. E muitas pessoas foram ficando meio tipo, ó, não quero ser colocado numa prateleira, numa caixinha, não sei o quê. E aí é que nem aconteceu com o Grunge, né? Que muitas bandas falavam que era grunge. Os caras, que grunge, meu? O que vocês estão falando? E foi parecido. É porque é uma necessidade, é uma crítica que eu faço à própria imprensa e a nós mesmos, de colocar vocês numa prateleira, tal, tal, rock... O rock progressivo. Para mim, o rock é rock. Se ele é progressivo ou não, para mim, de qualquer forma, é rock. O rock e o punk também é rock. E eu coloco num grande... Uma coisa do rock. Aí tem gente que gosta de botar os títulos, os rótulos, né? Para facilitar qualquer coisa comercial, do ponto de vista comercial, até como classificar, como é que eu vou classificar isso aqui. Mas é uma, digamos, uma convenção da imprensa, né? Isso pode ser descartado. Hoje, por exemplo, é difícil, né? Até no hashtag lá você vai classificar. Por exemplo, o Fresno, né? Se eu gostar de Fresno, eu vou gostar de quê? Você tem escrito lá na internet? O que é? Eu nunca fiz isso. Nossa, e os algoritmos são completamente... É curioso isso, né? Ele vai te mandar para umas bandas nada a ver. Ele nem vai mandar, às vezes, para as bandas que tinham a ver com a gente. Por isso que eu gosto... E tem outras plataformas, mas eu acho que no Tidal e no Amazon aparece, assim, influenciado por... Que aí é uma curadoria mesmo. Eles fazem, assim, a banda que influenciaram essa e também bandas que essa banda influenciou. Isso aí tem nessas outras plataformas. Melhor do que se você gostou desse, você vai gostar de outro, que não tem nada a ver. É, que é um bagulho completamente matemático, assim. No Fresno aparece só, basicamente, bandas da mesma época, mas que não são necessariamente da mesma cena. Não tem nada a ver. Gente, estamos no finalzinho. A gente vai ouvir as três finais. Mas agora é hora daquele recado que vocês podem ficar à vontade para comentar como é que vocês se sentem no país agora, contra a cultura, o país contra a educação, que vocês sofrem. Até queria saber como é que vocês fizeram esse trabalho. Vocês têm condições de produzir os próprios trabalhos. Vocês são independentes hoje, então podem trabalhar. Mas todo mundo que trabalha com cultura hoje está sofrendo muito. Os músicos, especialmente, os artistas, de maneira geral, estão sofrendo muito esse momento. Como é que vocês se veem hoje, veem o país, a cena na cultura e na educação? Eu falo educação e cultura porque as duas coisas que o inominável despreza e quer destruir. Então, fiquem à vontade para fazer o comentário final antes de a gente ouvir as três últimas. É, eu acho que esse disco é um trabalho de equipe e é muita gente. Tem nós três aqui, mas hoje em dia a gente trabalha em parceria com a BMG, que é uma gravadora que voltou a existir. O primeiro lançamento deles no Brasil, dessa nova existência da BMG, foi o nosso disco anterior. Então, a gente está com eles desde o começo e é uma coisa nova. É muito diferente do que a gente estava acostumado de gravadora. Então, eles entram basicamente como parceiros na história. Apoiadores, apoiadores. É, e apostando no que a gente quiser apostar artisticamente. Então, não existe mais aquela coisa à moda antiga de um cara que vai dizer se a música é boa ou não. Não existe isso. Inclusive, a gravadora, os funcionários, os que lidam com a gente direto assim, é quase tudo mulheres. Então, já é diferente até o tratamento, sabe? Não é aquele cara de perna cruzada em cima da mesa, falando, pô, essa música aqui é boa, hein? Pô, essa aqui não. Sabe aquela coisa old school, assim, não tem mais. E, óbvio, a gente está num ponto de privilégio de ter conseguido. Por exemplo, eu tenho um estúdio na minha casa, o Guerra também tem um estúdio na casa dele, coisas que a gente construiu com o nosso trabalho e que nos trazem subsistência. A gente consegue fazer disco se a gente quisesse, sem gastar, né? Sem precisar alugar um estúdio, sem precisar de um produtor de fora. E eu vejo que isso é muito importante para qualquer pessoa que está começando agora, assim, que é ter um conhecimento geral de tudo que te permita ser o mais independente possível, porque em vários momentos da tua carreira tu vai precisar ser independente. Se é uma banda, vai ter que ter um cara que sabe mais ou menos editar um vídeo, fazer um cartaz. Tem que ter, ficar tendo que contratar sempre, a não ser que seja herdeiro, tu não vai fechar essa conta aí, né? E a gente viu essa pandemia também desmantelando uma infinidade de bandas, assim, seja psicologicamente ou até fisicamente, de bandas que não conseguiram segurar esse tempo ou tiveram que voltar para os seus estados, saíram de São Paulo e para voltar agora, é muito treta, entendeu? Então, a gente também sabe que uma vitória nossa é meio que uma vitória de um monte de gente, assim, e a gente representa, às vezes, até mais sonhos do que os de nós três aqui, assim, e a gente sabe que a gente tem um cenário difícil aí pela frente, mas a gente, pelo menos, está inteiro e vivo e com saúde para representar, né? Para atacar o pau e fora Bolsonaro. Perfeitamente. E a Males que vem, parabéns, né? Isso gera inspirações para letras de músicas, como a gente pôde ver aí na faixa 2, na faixa 5 do nosso disco. É, total. Está dado o recado, é isso que você quer dizer. É isso que você está falando, Gustavo, está dado o recado, não é isso? É. Guerra, fala aí, você está observando a gente aqui falando? Eu espero que... Não, eu espero que isso se reflita nas urnas, né? Que as pessoas não passem por cima ou, sei lá, tem uma memória tão curta ao ponto de não entender o retrocesso que a gente está vivendo. Eu acho que é isso, é tentar usar toda essa desgraça para poder tirar a gente desse lugar aí, pelo menos de um lugar onde a gente possa olhar para frente, porque a gente está preso numa coisa horrível, assim. Acho que a gente não pode mais manter esse tipo de visão das coisas, assim. Isso tem que mudar. Então, eu espero que esse ano seja um ano de progresso para uma mudança e que esse cara saia junto com todo mundo que está do lado dele. Perfeitamente. Recado dado. Então, vamos terminar com o Tell Me Lover, o 6 de 34, Nem Liga Guria, que eu gostei do título também, o meu subtítulo, Nem Liga Guria, e o Grave Acidente. Fala rapidinho antes da gente dar o nosso abraço virtual, desejando saúde para vocês aí e nos encontrarmos no estúdio, né? O ano que vem, antes ou depois do Lula Palusa, vamos bater um papo lá, o público participar também. Fala um pouquinho, então, um dia depois. Marca um dia depois. Quero tocar nessa batéria aí. Quero tocar nessa batéria aí. Uma porcaria essa batéria. Fala aí, então, Tell Me Lover, que tem participações especiais aí também, né? Legal falar. De gringas. Tell Me Lover é uma música super densa, que eu compus em parceria com o Alejandro, que é um cara lá dos Estados Unidos, que eu conheci também pelo Instagram, e que eu virei muito fã dele, e que nas conversas ali, conversa vai, conversa vem, ele me chamou para participar de uma música dele, e aí ele me mandou essa ideia, que eu acabei terminando. e a gente, quando a música estava começando a querer ficar pronta, eu chamei uma outra pessoa para tocar umas guitarras ali, que é a Yvette Young, também é uma guitarista americana que toca um estilo diferente do nosso, é um negócio mais moderno e virtuoso, mas não virtuoso para o lado metal, e sim virtuoso para esse lado matemático da guitarra, e que ela tem uma musicalidade, assim, que eu queria um pouco daqui numa música nossa, e ela super topou, e o Alejandro também, que ele tem esse projeto que se chama Scary Pool Party, e que ele toca violão, assim, também é bem virtuoso o que ele faz, e a gente fez uma música juntos, e é essa música, só que ela é super densa, e como o disco estava chegando no fim, eu não queria que o disco terminasse matando as pessoas, né? Aí é que entra a 634, que é uma música que dá um sossego ali, assim, ela é uma música de amor também, mas ela tem uma coisa gostosinha, assim, a própria sonoridade de ser uma coisa meio samba, né? É um samba da fresa. Bossa Nova, o teu pique assim, começa umas harmonias meio bossa novísticas ali, eu reparei. É, é, total, isso aí é a influência desse tipo de música na gente, e a gente aplicando tudo sem filtro, assim, e que também é uma música que traz uma leveza para o final do disco, para que ele não ficasse tão denso, porque todo esse lado B dele, ele é mais triste, assim, e aí ele dá uma solarizada ali no final, antes de entregar para a última música, que é Grave Acidente, que aí é meio que uma hipopéia, assim, é uma música muito cheia de coisas, e que ela vem sendo feita, ela é cheia de coisas porque ela também, é uma música que está sendo feita há muitos anos, assim, a primeira ideia dessa música tem mais de 10 anos, e ao longo desses vários anos, ela foi ganhando parte e parte, então ela é tipo uma coxa de retalhos, assim, e que era para terminar o disco mesmo, porque depois do final daquela, não tinha como tocar uma outra música, era para ser o final, porque tinha que ser a última, aqueles caras, é, ela começa um eletrônico meio, meio etéreo, assim, e no final vira um rock eletrônico distorcido, super, super intenso, assim, e é literalmente para terminar o disco mesmo, e aí, o cara já dá repeat e começa de novo, faz o loop, né, o cara faz o loop, vai tocando, uma delícia o disco, muito bom, parabéns a vocês, eu quero desejar felicidades a vocês, no Lula, quebrando tudo lá no Lula Palooza, vai acompanhar, e a gente combinar de estar no estúdio, para bater um papo mais, e com os ouvintes participando, e toda a galera, né, que acompanha o trabalho de vocês, né, os fãs que palpitam, que dão feedback para vocês, ajudam vocês, vocês têm essa relação tão saudável, né, que é importante ter isso, e desejando saúde, para vocês seguirem em frente, né, para fazer o documentário, faz aqui o abraço virtual, todo mundo aqui no abraço virtual, é, beleza, e a gente se encontra aí na próxima, viu, um abração a vocês, saúde, valeu, valeu, saúde para todos vocês, valeu, tchau, e valeu, todo mundo está nos ouvindo aí, valeu, tchau, pegou na minha mão, e eu me senti um nada, incapaz de proteger, aquilo que eu amava, queria evitar que você sofresse, mas já vivi assim, era como se eu não, dê, Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E amanhecer Eu deveria estar E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri